Hey, hey Paula, meu amor é você Hey, hey Paula, eu sonho sempre com você Vem junto de mim, eu vou confessar Paula, com você quero casar Ah, amor, ah, amor Hey, Paula, tanto tempo eu esperei Hey, 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 Paula Para sempre eu estarei, vem junto a você E vou confessar, só com você sonhei casar Ah, amor, ah, amor O amor é bom quando é só pra dois Quando vem pra ficar depois O amor que dura nem sabe esperar Seu dia certo chegar Ah, amor, amor Hey, hey, Paula, só espero por você Hey, 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 Paula, eu só quero a você O amor é bom quando é só pra dois Quando vem pra ficar depois O amor que dura nem sabe esperar Seu dia certo chegar Ah, amor, ah, amor 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 Ah, amor